Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem! Bons estudos! Olá, bom dia! Começa mais uma Escola na TV Ribeirão Preto. E hoje uma aula especial com o professor Cássio, de matemática. E agora eu vou passar a palavra para ele. Professor, o que temos para hoje? Bom dia! Olá, bom dia! Tudo bem, Marco? Gente, hoje a gente vai fazer um aprofundamento do estudo de potenciação e radiciação. A gente vai resolver várias situações, problemas, usando os conceitos de potenciação e radiciação. Vamos lá, então, gente! Lembrando que a aula é para os sextos e sétimos anos, mas quem não for dos sextos e sétimos também pode acompanhar, que vai estar aprendendo, relembrando, não é verdade, gente? Então, vamos lá! Os objetivos são aprofundar a aprendizagem de potenciação e radiciação, através da resolução de situações e problemas, tá certo? Então, o conteúdo está dentro das operações com números naturais. E os materiais necessários serão caderno de matemática, caneta, lápis e borracha. Combinado? Pessoal, vamos começar explorando a resolução de problemas com potenciação? Vamos lá, então! Mas, antes, vamos relembrar o que é potenciação? Porque a gente tinha visto já numa aula, né? Então, vamos relembrar? Então, olha lá, hein! A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Olha lá! O 2, gente, aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho a representação 2 elevado a 3. Olha lá! Que é igual a 8. Então, representando tudo isso que eu falei na forma de potenciação, temos lá, ó! 2 elevado a 3, sendo o 2 a base. A base é o fator que se repete, né? E o 3 é o expoente, que é a quantidade de vezes que o 2 se repetiu. E o resultado do 8 é a potencia, certo? Gente, então vamos fazer alguns aqui pra gente lembrar, ó! Como que eu faço 2 elevado ao 2? Lembra que na aula que a gente falou sobre isso, quando fosse elevado a 2, seria 2 ao quadrado, tá? Então, olha lá! Como que resolve 2 ao quadrado? Vamos ver, então! A gente vai fazer assim, ó! 2 vezes 2. O 2 aparece 2 vezes, tá vendo? 2 vezes 2 é quanto, gente? 4. E como que fica 5 ao cubo, né? O 5 elevado a 3. Lembra que quando for elevado a 3, a gente fala ao cubo. Então, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Olha lá! Gente, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá quanto, gente? 125. Tá vendo como calcula a potenciação? É assim. Vamos fazer mais um, ó! 3 à quarta. Vamos lá! É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Tá vendo? O 3 aparece 4 vezes. Vamos fazer a multiplicação, ó! 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Tá aí, gente! Então, a gente relembrou aí algumas continhas, né? Com potenciação, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai resolver um problema, então. Então, lá! Vou ler pra vocês, ó! Problema 1. Júlio comprou 4 caixas de chocolates. Em cada caixa, há 4 fileiras com 4 chocolates em cada uma. Sabendo que cada chocolate custou 4 reais, quanto Júlio gastou? Gente, vamos lá, então? Então, é a hora de vocês participarem agora. Essa aula vai ter muita participação de vocês. Eu vou dar 2 minutos e a gente já volta. Vamos lá, hein, gente! Manda a participação, a gente tá esperando! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mandando as perguntas e ele mandou aqui e enviou uma resposta Mestre Cássio, e aí? Vamos ver, vamos ver se o Pedro participou, acertou? Obrigado, Pedro, pela participação Isso aí, Pedrão Vamos lá, gente, vamos ver então Como é que a gente faz então? Se vocês repararem no problema O número 4, ele aparece 4 vezes Eu vou até voltar a tela, ó Júlio comprou 4 caixas de chocolate Então, apareceu uma vez Depois foram 4 fileiras Tá? Com 4 chocolates cada uma Só que o preço de chocolate também é 4 reais Então, olha lá, o 4 aparece 4 vezes Certo? Então, como que a gente faz a conta? Primeiro a gente representa assim, ó 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4 Então aqui, quem que se repetiu? É o 4, ele é a base da nossa potenciação ali Tá? E quem que vai ser o expoente? Quantas vezes o 4 apareceu? 4 vezes Então vai ficar 4 elevado a 4 Certo? Então aqui a gente vai fazer a conta, ó Então vou fazer até aqui, ó 4 vezes 4, 16 16 vezes 4, gente Dá 64 E 64 vezes 4, ó Vou fazer até a conta aqui pra vocês, ó 64 vezes 4 4 vezes 4, 16 Vai 1 4 vezes 6, 24 Com 1, 25 Então, olha lá O resultado é 256 Certo? Então, olha lá A pergunta era Quanto Júlio gastou? Tá? Sabendo que cada chocolate custou 4 reais Tá? Então, olha lá Ele gastou 256 reais Tá? Então a gente coloca lá a resposta, ó Júlio Gastou Foi bastante, hein, gente? 256 reais Certo? É isso aí, pessoal Vamos lá, hein? Continua participando Vamos mandar participação Não se importe se está errando ou não O importante é participar Está aqui errando que a gente aprende Tá bom, gente? Vamos pro próximo, então? Problema 2 Calcule a área do quadrado Que está sobre o papel quadriculado Ao lado Sabendo que cada quadradinho Tem um centímetro de medida Represente na forma de potenciação Então, lá Presta atenção A gente quer aí A área do quadrado E depois representar Na forma de potenciação Certo? Lembre-se que a área do quadrado É calculada Através do produto De suas dimensões Porque, gente O quadrado tem Duas dimensões Comprimento e largura Mas eles têm medidas iguais Então, lembra que a área É calculada fazendo Lado vezes lado Ficou a dica, então Pessoal Olha só Dois minutinhos E a gente já volta Beleza? Vamos lá, então Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto